Ontem passou a valer um novo decreto em Piuí. Em reunião na tarde da última terça-feira 9, o Comitê Intersensorial de Prevenção e Enfrentamento ao Covid-19 realizou algumas alterações no funcionamento do comércio. Segundo a Secretaria de Saúde de Piuí, algumas alterações foram realizadas em razão dos gráficos de Covid-19 apresentados na ocasião apontarem uma queda gradual nas internações e contaminações. O comitê é composto por mais de uma dezena de pessoas, sendo profissionais da saúde, advogados, representantes da sociedade integrantes de instituições religiosas e civis. O comitê tem ainda por objetivo fazer deliberações e tomar todas as decisões cabíveis ao período em que o município se encontra. A partir da publicação do decreto nº 5.103, segue o horário de funcionamento dos comércios, estabelecimentos e de prestações de serviços, inclusive bares e restaurantes, às margens da rodovia MG 050, que podem funcionar em horário regulamentar, assim como trailers ambulantes, seguindo todos os protocolos da vigilância e saúde, obedecendo ao distanciamento de 2 metros entre as mesas, sendo permitido um total de 8 pessoas por mesa. A feira livre continuará com funcionamento às quartas e aos domingos, sendo permitido o consumo de bebidas e alimentos no local. Os hotéis e pousadas estão liberados para acomodar os hóspedes no limite de sua capacidade, desde que observados os protocolos de saúde. Para a realização de festas e eventos, caso seja ao ar livre, deverá ser respeitado o limite de capacidade. Para isso, os responsáveis deverão procurar previamente a vigilância sanitária para conhecimento dos protocolos exigidos e assinatura do termo de concordância. Já para a realização de eventos de grande porte, os participantes deverão apresentar o comprovante de vacinação de Covid-19 atualizado, ou o resultado do exame SUAB rápido. Fica autorizado também a realização de leilões presenciais, com capacidade máxima de ocupação de 50%.